Eu não asso, tá? Depois ele diz que eu falo pouco, mas ninguém me deixa fazer coisa minha. Uuuuh! Desde o primeiro episódio, eu sou sempre a última. Vocês nem lembram que eu existo… Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não. Você pode ganhar 40 milhões de desafios, mas no final, quem vota é o público. E pra câmera, a senhora tá servindo? Olá, divos e divas! Invadimos o canal da Dona Americanas pra contar uma super novidade para os fãs de Corrida das Blogueiras. É, sim! No dia 9 de janeiro, um dia antes da final, aqui no canal de Americanas vai acontecer a lavação de roupa suja do elenco da quarta temporada. Porque todo reality que se preste, né, gente. Tem que ter um momento ablação cara a cara depois que tudo já foi ao ar, né, mona amores. E claro que com Corrida das Blogueiras, quarta temporada não seria diferente. Vai ter reencontro do elenco, e ele vai acontecer aqui! É isso mesmo! Então já se inscreve e ativa o sininho, pra não perder a notificação. Vamos fazer o Esquenta, gente, aqui pra grande final, olha que cheio! Olha, e como a gente sabe que vocês também amam dar os pitacos, né. Queremos que vocês escrevam aqui nos comentários qual o assunto, qual o bafão dessa temporada não pode ficar de fora dessa lavação, tá? Vocês querem ver as Blogueiras discutindo e hablando sobre o quê, gente? E qual pergunta vocês fariam para as suas candidatas favoritas? Escrevam aí nos comentários, que a gente vai acompanhar tudo, tá? E não deixe também de votar na sua finalista favorita, né. É importante! Vai lá no site corridadasblogueiras.com, que ainda dá tempo, né? A gente vai conhecer a grande vencedora, ou grande vencedor juntos na final ao vivo, que acontece dia 10 de janeiro, lá no canal Diva Depressão. Ai, vai chegando a final da temporada, e a gente já começa a relembrar os melhores momentos, né, gente? Então estamos aqui também pra falar sobre o que a Dona Americanas e as nossas Blogueiras viveram juntas durante toda essa temporada mais babadeira de todas! Ai, muitas emoções, começando aí pela estreia da temporada, que foi em grande estilo, né, com o direito à exibição nas telonas do cinema, para quase mil pessoas. Muita gente! E a Dona Americanas tava lá também, deixando a experiência mais gostosa pra todo mundo, que foi assistir a premiere do Corrida no Cinema, né, gente. Com o kit de guloseimas, que ela distribuiu para o público. É, a gente também aproveitou, né. Uma delícia, né. E os comes e bebes não foram só pra quem tava na estreia, não, tá, gente. Porque a Dona Americanas também alimentou as nossas blogueiras com muitas balas, chocolates, biscoitos, sorvetes e muitas outras comidinhas gostosas lá no lounge das blogueiras que foi uma super novidade dessa temporada. E entre uma treta e outra, gente, nossas candidatas hablaram, petiscaram muito nesse lounge, viu, Fih? É, eu vi, né. A gente ia estar petiscando tudo, né. Uma fofoquinha ali, uma balinha de gelatina pra cá, né. Elas aproveitaram tudo. E além do lounge, a Dona Americanas também esteve presente nos outros episódios do Corrida, né. Eles ofereceram um kit dos sonhos. Kit de sonhos de todas as blogueiras, né. Cheique! E de quem é blogueira também, tá. As nossas candidatas, inclusive, usaram ele durante toda a execução das provas, tá. Tinha secador de cabelo, chapinha, escova modeladora, modelador de cachos e até ring light. Chicas que chic, Liz! E claro que a Dona Americanas não podia deixar de estar presente em uma das provas mais icônicas de Corrida das Blogueiras. A temida Publis Secrets! E dessa vez, foi num clima bem natalino. Porque as nossas blogueiras foram desafiadas a fazer as Publis mais criativas com os presentes que todo mundo quer ganhar de Natal. É, e elas entregaram, viu? Entregaram Publis, muita emoção. Choramos horrores, né. E também, ainda mais quando souberam aí que a Dona Americanas deu de presente pra cada uma o produto sobre o qual elas fizeram as Publis, né. Foi muito chique! Ai, gente, ó, se você gostou de algum dos presentes, inclusive, que elas ganharam, corre lá pra Americanas. Nas lojas, no site ou no app, tem esses e mais outros milhões de produtos pra você aproveitar. Ai, gente, muita coisa bacana, né. Valeu, Dona Americanas, muito, muito, muito obrigado. E relembrando, hein, gente, dia 9 de janeiro, aqui no canal de Americanas tem o vídeo da lavação de roupa suja com todo o elenco dessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Se inscreva aqui no canal da Dona Americanas. E lá no nosso também, né, no Diva Depressão, pra não perder. E também não vai esquecer, óbvio, de votar na sua finalista favorita. Ai, um beijo, gente, tchau! Eu vou dar um voto pra cada um deles, sim. É, porque a gente não é suspeita, a gente ama todos eles. Sim, não. Não, não. Não, não, não. Obrigado.